Fala aí, galera! Aqui é quem fala o Void, trazendo para vocês mais um vídeo de Mount and Blade, Prophecy of Pandora. E aí, galera? Vamos... Pera aí. Entrando no castelo, falar aqui com a possível futura waifu. E aí, waifu? Beleza? Então, subiu aí o negócio. Deixa eu ver. Poesia. Beleza, subiu um pouco. E rola casamento? Hum, tem que falar com Sidonius Legatus, mas na parte dela parece que rola. Ou eu posso também falar Dane-se, mas vamos tentar falar... Não, pera aí. Vamos tentar falar com Sidonius Legatus. Deixa eu ver. Location. Ah, Sidonius. Os Legatus estão aqui, né? Aqui. Mar Leons. Putz, tá lá nos Quintos do Inferno. Ok, vou ver se eu encontro esse Sidonius Legatus. Mar Leons é onde? É ali, né? Nossa, eles estão fazendo Cid lá, eles vão tomar uma cidade. Tô achando que Sidonius Legatus vai capotar, galera. Então, a gente... Talvez... Nem sei se vale a pena pedir paz com eles. Não é? Podia que eles vão capotar de vez. Mas... O que aconteceu? Não sei. De qualquer jeito, deixa os carinha lá perseguirem, se eles quiserem. E agora a gente vai... Deixa eu ver. Oh, um carinha aqui. 5.5 de velocidade, meia. 4.5. Sem chance. Não, Sarlão. Não quero o passo com vocês. Ah, Perda da Vordiana e Bacchus Empire. Opa, acabou a trégua que a gente tinha com o Império. Isso pode ser um pouco preocupante, né? Mas, normalmente, eles estão ocupados numa guerra. Eu acho que eles não declarariam... Declarariam... Declarariam uma outra logo em seguida. Apesar de que sempre tem a possibilidade. E deixa eu ver. Sidonius... Sidonius Legatus. E aí, man? Doze. Então, cara. Eu queria... Casar com a sua filha. Ah, você tem minha bênção. Aê! Então, agora a gente poderia casar com ela. Você deu alguma tarefa pra mim? Hum... Subiu os impostos no lugar dele. Ele me daria uma grana. Tá. Vamos só pra subir a relação. Pagundur. Vou ter que passar lá de qualquer jeito, né? Pagundur não é do lado de Meras... Que é só... É isso mesmo. Inclusive, era a minha cidade, cara. Interessante. E agora ele cuida da minha cidade ali. Mas, ok. Então, a gente vai lá pra Pagundur. Eu também vou começar a fazer o... Né? Juntar a galera. E eu deixei eles descansando por bastante tempo. E outra coisa. A Sarah The Fox está espalhando a palavra pra subir meu direito de reinar. E eu tô pensando em deixar ela em lordesa, né? Lady. Porque... Uau! Wifos do Void War Party. Eu tenho... É isso aqui? Como assim? What? Eu tenho uma... Eu tenho uma... What? Tem uma War Party das Wifos que da hora. Que foda. E ela já tá começando, né? Ficar uma coisa decente. Então... É uma ordem decente agora. Quer dizer, não é decente. Mas é uma ordem semidecente. Eles têm um... Elas têm um pouco de habilidade de combate. Já tu, War Band. O que você tá fazendo aqui com meus carinha, hein? Hein? Safado. Deixa meus camponês aí em paz. Eu já chamei eles, né? Já, já. Eu acho que eu só tenho que esperar. Os caras virem... Olha lá. Tá começando a vir. Tá chegando, tá chegando. Só aqui já deve ter gente suficiente. Vamos pegar esse Jatua War Band. Ah! Muito rápido. Chegar um pouco mais perto aqui dos reinos de baixo. Pra ver se atrai eles pra nossa campanha militar. Opa! Até o Cassinha aí chegando. Rainy. Todo mundo tá chegando aí. E vamos pegar aquele castelo agora. Tô pensando... Se participar, a gente pega até Marleons, cara. Tem um castelo ali do lado. Marleons. Tá em Siege. Eu não sei se eles vão ganhar ou não. Uma coisa a gente pode pegar também Sarléon, que é a própria capital deles. Eu também vou precisar de um Veludo, inclusive. Deixa eu pedir... Opa! Olha, vamos ver a nossa grana, hein? É o worst tal. A Lária deu dois mil e pouco. E mais as tarifas, né? De comércio, três mil e pouco. Então, uns 5k só em Lária. E também tem um monte de cidadezinha aqui em volta, né? Ó, Tocobran, Sarimish, não sei o quê. Beleza. Subiu em 5.700. Não é tanto assim. Deu de esperar. Talvez um pouco mais. Vai falar... Ah, vai chover dinheiro. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Vamos ver aqui. Ó, minha Dye Works. Eu quero que você para de vender o Veludo, que eu vou precisar do Veludo, cara. Dá pra ser? Ah... Isso. Mantenha aí os negócios. Não, não tem mais nada pra fazer ali. Só deixa ele produzindo Veludo. E eu vou, então, tomar esse castelo aqui. Valor Shield Castle. Nossa grana... Opa! Ah! Acabou a comida. Acabou a comida. Volta! Cara, tá acabando muito, muito, muito rápido a comida. Apesar que eu andei pra cacete. Mas tá acabando muito rápido a comida. Tô com 48k. Esperava. Talvez um pouco mais aí. Então, pelo jeito, a gente... Opa, não. Ah, o que é isso? Não sei. Então, passamos pra upgrade. Vamos comprar aqui mais... Oh, boa. Come, tudo isso aí. Tá ótimo. E posso até passar em Herminade. Se não me engano, eles estão pedindo pra mim passar aqui. O que vocês têm aqui? Ele é de Elder. O que você quer? O que nós temos aqui? Ah, Snake Cult está espiando vocês. 2k leva as crianças pro orfanato. Pra ninguém roubar suas crianças. E vou aproveitar e comprar aqui as tranqueiras. Eu acho que tá próspero esse negócio. Não sei não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Manage this village. Tem tudo. Ok. Se tem tudo, tem tudo. Então, vamos tomar o castelo. É, pessoal. Esse castelo aqui é quase que uma grande furada, pra falar a verdade. Olha só como ele junta jatum em volta. Tá, vamos fazer aqui. Peraí. Tira essas coisas de cima. É Ladders? Ou é... É Ladder. Então, escadinha rapidão pra fazer. E a gente vai subir nesse castelo logo, logo. Em 6 horas. Olha lá. Já tá pronto. Lead de ataque, não sei o que. Ah, vai. Isso aqui não é muito bom de defender, viu? Pra falar a verdade. Grupo 1 vai aqui. Grupo 2 e 3 vai pra cima. E vamos ver se eu fico atirando daqui de trás, né? Porque... Param, param. Pronto. É, a gente tá descendo o cacete neles, né? Eu acho que... A maior falha desse mod é que eu acho que eles colocam muita gente amontoada, né? Tá vendo? Os arqueiros e a infantaria tudo junto ali. E aí um entra na frente do outro e não consegue atirar, não consegue lutar. Acho que eles tinham que ter uns spawn melhores na defesa. Vamos atirar naqueles caras lá atrás? Vamos lá. Vai, vai. Morrendo aí que eles vão ficar de sacanagem quando a gente tá lutando. Então, era bom a gente eliminar eles logo. Infelizmente eu não posso falar. Arqueiros, atirem ali. Seria bom se desse, mas... Infelizmente não dá. Os arqueiros tão descendo do cacete. Inclusive, já estão entrando ali no território deles Tá muito bom, falar a verdade Deixa eu ver como tá ali Estão levando na cabeça ali Inclusive, daria pra ir pra lá Reforços chegaram, então mais arqueiro ainda Descendo o cacete aí de longe É, esse cid aqui vai ser bem de boa Olha como é pequenininho esse castelo, cara É tipo uma fortalezinha, não forte Não é uma fortaleza, é um fortezinho Em cima de uma montanha com uma barreirinha de madeira Tinha que ter um jeito de fazer o crédito nisso aí, né O jogo estratégico normalmente só é, tipo, forte nível 1 Aí fica mais ou menos assim Ou nível 2, né Porque nível 1, às vezes, não tem nem muralha Tá, o que eu posso fazer aqui? Posso atacar, eu posso mandar o grupo 2 Ficar aqui na muralha Já que eles Os inimigos estão ali, ó De trozeleira Vamos lá pra cima tentar pegar aqueles arqueiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você é palhaçada Pronto E limpou Os arqueiros ainda estão subindo, então Deixa os arqueiros lá Inclusive, deixa os arqueiros aqui embaixo, pra falar a verdade Porque eu acho que é um pouco mais útil Senão eles vão ficar empacando lá se vier reforços Então, e isso não é aquela muralha Nossa, eles vão estar muito alto Olha como eles vão atirar de longe Não, mano Muretinha Nossa, velho Falei lá Vai Essa cela aqui tá bem sossegada pra pegar E que significa que deve ser bem desossegado Pra defender também, né Um pouco triste isso, mas vai beber Ah O que é? Ou Pou no Pou no Pou no Isso aqui não é uma luta. Vamos, vamos. Vamos com esses caras aqui. Pronto, agora eles me pegaram aqui. Espera aí. Chega a galera junto. Opa. Olha o quanto está vendo esse negócio. Grupo 2, vai para lá porque os caras estão vindo lá de cima. E vamos lá. Uma dica que me deram também, né? Fazer um grupo com os companions para eles serem meus guarda-costas. O problema é que meus companions são muito variados. Não são porque... Ah, todos eles são cavalaria. Tem os arqueiros, tem os infantaria e tem os cavalheiros. Está meio estranho, né? Tipo, se eu for no campo de batalha aberto e eu saio correndo com cavalo, só os cavalheiros vão acompanhar. O resto vai ficar andando que nem uma barata tonta. Mas é interessante ter um grupo talvez de guarda-costas, talvez de cavaleiros nobres, alguma coisa assim. Não sei. Poderia tentar alguma coisa. O fato é que começou a aparecer uns caras meio zoeiros aí no meio. O bom que eles virem para mim, para bater, que aí chega de costas ali no meio da murruca, né? E aí o resto você já viu, né? Já sabe o que acontece. Olha lá, arqueiros. Vocês têm flecha, atira aí, pô. Fica enrolando não. Fica aí, pô. Olha lá, arqueiros. Observa a liga. Fica aí! Fica bem o Enfeite! Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Vamos cair! O que? Mercenary Armsman, olha, preciso não. Ver os itens, tá, nossa, uma luva de coisa ali de couro, com aquele valor todo, então tá, né? Tem alguma, um crossbow não, né? Queria um crossbow fraquinho lá pra aquele carinha que não tem muita força nem nada, mas não teve. Subiu a relação com todo mundo, e vou ficar aí, né, de olho em quem, pra quem que eu vou dar esse negócio. Ah, Lord's Howl, Magda Gerson, agora eu posso pegar alguns carinhas, por exemplo, Robert Deerce, e, olha lá, ó, vocês vêm comigo. E aí eu tiro, deixa eu ver, quem que eu tiro? Acabe com o Penium, ela é boa, vai, Kyrsgaard, não tem nada a ver com nada, então tira ele. Ai, ai, Pandora Swordsman, Cavalaria? Eu tô meio sem descavalaria, né? Ah, dane-se. E Fute, mano. A gente tá usando mais Siege do Campo aberto agora, então dane-se. Cadê um Empire Heavy Infantry? Manda ver. Cadê Gladiador Legionary? Já tem vários. Tem um Heavy Infantry sobrando. Pronto, então nós temos aqui dois castelos, né, que eu teria que dar. Inclusive, eu tô com uma tropa praticamente cheia. Antes de eu dar o castelo, talvez eu então faça mais alguma coisa, né, tipo, atacar um vilarejo. Eu acho que o pessoal de Sarlão vai começar a ficar puto com o rei deles, porque eles estão perdendo os territórios e eles não têm, né, tipo, ah, eu sou um Lorde. Lorde do quê? Lorde nada. Tem esse problema aí agora. Ah, se não me engano, tinha aparecido um Jatul Warlord? Será que eu consigo encontrar ele aqui? Já seria uma Qualis Gen. Com esse grupo aqui, a gente bate nele. Rapaz, o Cassinho upou cinco levels, sério? Mano, esses caras estão ficando bem fortes, cara. Vou aumentar aqui um pouco. 16, ele já pode equipar uns equipamentos legais. Depois eu tenho que achar umas armaduras pra ele e aí eu entrego. E aí depois eu começo a upar a carisma e dar mais uns negócios. Mas 16, 18, 16, já dá pra botar umas plate-arma aí fodona. Não dá pra fazer top, 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 mas dá pra fazer umas armaduras bem legais pra ele. Então, o cara é meio arqueiro, né, então dá um Power Draw pro cara. Deixa eu ver. Pet Finding. Talvez, né, pra ele conseguir acompanhar. O time. E o Leadership já tá no máximo, né, pessoasão e tal. Eu vou então upar todo mundo aqui. E me parece uma boa. Bom, vamos tomar mais um castelo. Depois, agora, né, tá num castle, já que eu não encontrei Warlord Zucar. Acho que era Zucar. Dos Jatu. Depois a gente procura, então, ele mais uma vez. E vamos aproveitar, então, já que estamos aqui com o exército completo. Não perdendo quase nada no último. Oh, esse aqui é um castelo bem, bem mais elegante. Uma montanha bem mais difícil de atacar. Isso aqui já é outro nível. Não vai ser tão simples quanto o outro. Mas eu acho que dá pra... Acho não, né? Tenho certeza que a gente consegue pegar. Então, só acho que a gente vai perder um pouco mais de gente. Mas até aí, beleza. Inclusive, eu tenho três castelos que eu tenho que dar pra alguém. E aí, eu acho que eu vou dar um pro Kassim. Que os caras estão falando... Ah, dá ali pro Kassim. Kassim é gente boa. Então, a gente vai dar pro Kassim um. E aí, eu tô pensando, sinceramente, em já começar a transformar o Ansem. Pior que eu tenho que achar a Júlia. A Júlia? Não lembro. A nossa médica. Porque sem o Ansem, eu fico sem médico. Mas o Ansem, eu tinha lido na wiki que ele tem herança nobre. Então, é menos ruim dar o treco pra ele. E parece que ele tem uma boa personalidade. Inclusive, eu tinha visto essa história de personalidade. Parece que cada Lorde tem a sua personalidade específica. Então, por exemplo, o Letaldran. Ele tem a personalidade de um dos piores tipos. Ou seja, ele tem uma chance boa de te trair. E aí, eu fico pensando, será que eu quero mesmo... Eu sei que ele vai fazer alguns Noldr. Não vai usar o exército inteiro de Noldr. Mas eu sei que ele vai fazer alguns Noldr. Mas, cara, ele pode me trair. Tem esse problema aí. Tem esse risco. E aí, sei lá. A Bodice, eu sei que ela não faz esse tipo de coisa. Ela tem personalidade boa. E ela é nobre também. O Ansem é nobre. Eu não lembro a personalidade dele, mas eu acho que é boa. E que mais? Aquele cara que eu tinha deixado de steward lá no meu castelo. Ele também, eu acho que ele é nobre. Ele tem herança nobre. Então, eu poderia deixar ele de alguma coisa. Inclusive, se eu for casar agora, eu posso já tirar ele. Deixar o iPhone no lugar dele. Com todas as opções. E aí, eu posso dar uma terra pra ele. Depois eu compro aí uns equipamentos. Deixa ele upando mesmo como Lorde, já que a gente pode mudar isso nesse mod dessa forma. Então, não tem por que ficar treinando ele na minha parte direto, né? Tá. Ali em cima tá uma bela chacina nossa, né? A gente tá perdendo tudo que a gente tá mandando ali. Vamos ver aqui. Um e três. Aguenta. Segura um pouco a periquita aí. Não vamos pra cima assim, não. Tem algum morto aqui? Não tem. Já tem muito arqueiro. Hmm. Arqueiro, deixa eu ver. Formation. Spread out. Stand closer. Formation. Stand closer. Vamos deixar todo mundo bem junto. Pra ver se eles conseguem atirar. Porque eles tão com problema que tem uma galera lá no canto que não tá cabendo. E uma galera lá do outro lado também que não tá cabendo. Então, eles não tão conseguindo atirar direito. Mas vamos ver se a gente deixa todo mundo junto. Se eles conseguem ficar mais próximos e fuzilar. Lógico que eles são mais fáceis de acertar por flecha. Mas até aí, melhor do que ficar sem atirar, né? Os inimigos também tão chapados de arqueiro ali. Mas, ó. Vocês podem ver ali no canto que a tática tá dando muito bem. Tá dando muito certo. Bom, já que morreram os caras desse lado. Então, eu vou mandar atacar. Não sei se vai ser uma boa. Se vai dar certo. Inclusive, parece que tem um pessoal aqui sem atacar. Parece que ia atirar. Então, vamos dar uma mexida aqui no formigueiro. Pra ver se eles começam a atirar. Tem alguns aí que tão atirando. Até, né? Daquele jeito. Meio tímido. Devia estar atirando ali atrás, né? Mas eles não tão. Eles tão tentando mirar. Os caras que tão aqui em cima da... Da muralha. Sem saber que não dá pra acertar o pessoal lá da muralha. E eles vão parados. Beleza. Tem alguns aí que tão atirando. E também tem uns caras que também já deve estar sem munição nenhuma. Ah, como tá morrendo de gente, cara. Que desgraça. Será que eu já tenho mais de uns mil e pouco? Acho que tem. Soldados, né? Deixa eu ver. Inimigos 800... Não, 86 mortos e mais alguns. Então, já metade dos inimigos já entraram no campo de batalha. Isso já tá garantido. Grupo 2. Você tem chance de fazer alguma coisa daqui? Será? Tira ali. Beleza, né? Vai que cola. Vai, crossboleiros. Tirem. Ó, deu umas flechadas. Cara, tá foda aquilo ali. Aquilo ali tá horrível. Deixa eu ver. Não tem... Ó, Letal de Ron tá aqui. É, não tem flecha pra ele, não. Letal de Ron Shield aqui, ó. Barbie de Arrows. Vamos ver se a gente consegue dar uma limpa aqui pros nossos soldados poderem, né? Lutar. Ô, criatura. Vamos parar com essa paçada aí. Deixa o meu soldado subir em paz. Para com isso, criatura. Ó, deu uma refrescada, mas não tá longe de ser o suficiente. Mas pelo menos, né? Menos gente atirando pelo lado, que atrapalha pra caramba. Deixa eu ver. Tem mais um ali? Tinha mais um ali. Deixa eu ver se cara... Ah! Sério que eu acertei? Beleza. Será que tem como subir aqui? E não. É, acho que não vai ter como subir, não. Tá tudo lotado aí, gente. Eles estão todos atirando ali nos nossos soldados. Tem algum ponto aqui que talvez tenha uma visão boa? Aqui até tem alguma coisa aí de visão. Menos um. Olha lá, mais um. Aqui. Tá vivo. Não tá mais vivo. Ali tem um cabeçote. Tinha um cabeçote. Pera aí, vamos ver se subindo aqui dá pra ver alguma coisa. Tem uma pontinha de cabeçote ali. Uma mãozinha aqui. Aí, pegou. Vai, matou? Não matou. Aê! Aê! Para de atirar nos meus amigos! Acabou. Mas, ó. Tá mais verdinho o negócio ali. Isso aí já contou pra alguma coisa. Pelo menos, deveria contar pra alguma coisa. Legionário tem algum corpo de arqueiro aqui? Com certeza deve ter. Swords, 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 Bastard, 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 Bastard. Ahm, é. Temos um pequeno problema de falta de flechas. Aqui é o que? Pendor Mania Charms. Ah. Pendor Mania Charms. Pendor Mania Charms. Ah, mas deve ser flecha. É um pequeno problema. Uou. Uou. Tá, vou ficar aqui. Tancando, então. Deixa os caras passar. Tô aqui de, né? Meio escudo serve pra alguma coisa. Pelo menos, se eles tá tirando meu escudo, não tão matando meus caras subindo a escada. Mas o escudo já tá ficando zoado, hein? Caramba. 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 Os forces chegaram. Vamos sair daqui. Meu escudo tá pra quebrar. Olha isso. Beleza. grupo 1, grupo 3, grupo 2 fica ali. A gente vai tentar de novo dar umas flechadas neles, né? Porque... Vamos ver se eles já juntaram mais gente. Que talvez a gente possa atirar de longe, né? Olha lá. Já tá dando umas kills ali. Um pouco melhor. Bom, eles já estão subindo de novo. E nós estamos com mais algumas flechas encontradas. Eliminando esses safados. Vamos ver. Vamos ver. Muito alto. Ah. Pronto. Cabeço. Beleza. Temos aqui o que? Seis flechas? Seis flechas. Dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Olha o cabeçote ali. A mãozinha. Pronto. Pegou. Mas, infelizmente, não matou. Que é um pequeno problema. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem aquele cara aqui. A gente matou. Nossa. Olha isso de perto. Sério? Eu peguei aqui flechas. Pronto. Olha. 34 flechas. Que delícia, cara. Tá. Os caras estão se matando lá em cima. Reforços chegaram e tal. Infantaria. Infantaria não. Arqueiros, comecem a ir pra cima. Porque vocês não estão atirando em nada. E isso não é muito saudável. Pra quem quer que vocês atirem em muita coisa. Pronto. Menos um. Aqui. Pronto. Para de tirar nos meus amigos. Isso. Isso. Tá subindo. Tá subindo. E agora eles estão atirando de novo, né? Finalmente. Olha lá. Tá subindo. Tá subindo. Agora é investido. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Ah, cara. Tira essa porcaria da minha frente. Sai da frente, criatura. Ai, ai. Sai da frente, criatura. Cabeçote do cara tinha aparecido ali. Você me bota a bunda na frente da flecha, velho. Pronto. O grupo 2 já tá invadindo aqui, ó. Sucesso puro. Tem alguns arqueiros ainda ali. Vamos ali eliminar eles. Aqui, ó. O que esse cara tá fazendo? O que é isso? Não dá nem pra prever o movimento dele, porque ele tá todo bugadão, né? Tá andando meio doido ali. Pronto. Morreu. Tem esse aqui. Uh. Acho que é da Friendly Fire. Não deu? Morreu. 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 Sucesso, ó. Tem alguém aqui embaixo. E fechou, galera. Pegamos mais um castelo em uma campanha militar apenas, né? No próximo, eu acho que eu já vou pegar mais uma cidade. Uau. 40 mortos. Brigand, Sir Leon Footman. É esse cara aqui, né? Bounty Hunter. Highwaymen. Vamos pegar os prisioneiros? Certo. Tudo em riba. Beleza. Depois eu tenho que fazer um upgrade, né? Com as minhas wife. Se eu não me engano, já tinha terminado alguma coisa. Tá, dá pra pegar algumas coisas? Dá. Tem algum crossbow? Não, eles não usam crossbow. Então deixa quieto. Pegamos aqui. Relação superior com todo mundo. E... Beleza. Ah, temos controle total. Ok. Ansem nível 5. Ok. Vamos pegar aqui algumas tropas. Deixa eu ver. Sarlene é um Robedir. Esse aqui é meu. Long Booming. Hum. Eu perdi mais infantaria, pra falar a verdade. Eu acho que eu preciso de infantaria. Os arqueiros, até bom pra deixar pra defesa. Pega esses Fútima, velho. Pronto. Tá bem Sarleneonado, né? Tem algumas tropas aqui e tal. E... Vou falar pra esses caras. West Tag. Tá, ele se apoia. Sim, voltem todos para casa. Vocês já fizeram o que dá pra fazer. Recuperem suas tropas que daqui a pouco a gente vai fazer mais uma campanha. Provavelmente, né? Possivelmente pra pegar Marleons. Ou Sarleneon. Tem que ver se o Império vai conseguir pegar esse negócio ou não. E se eles pegarem também, eles podem ser o próximo alvo de guerra. A gente poderia atacar o Sarleneon. Não Sarleneon, não. O Império. Pra pegar uma cidade que vai estar pouco defendida. E depois a gente defende a área de baixo, né? Inclusive, poderia até pensar em pegar Ethos. A Maras Castle. Sim. Vamos falar com ela depois. Bom, vamos entrar no nosso castelo. Que ainda é a minha capital. Porque eu não encontrei um veludo pra trocar. Waifu e Waifu montada. Ah, foi a bota, né? Que eu acho que eu tinha colocado. Então, a Waifu muito provavelmente vai precisar de um upgrade. Mas antes disso. Chega aqui, ó. Gav. Eu gostaria de que você desse White Stag Castle para Lord Kassim. Que tem muita gente apoiando. 28, 27. Não gostou aqui o Lord Donovan. O resto eu acho que ficou bem neutrão, né? Mas Donovan já me adora. Então, tá ótimo. Beleza? Kassim agora já deve ter tropa até não aguentar mais. Tropa a cacete. E deixa eu ver. Passa a usar Thief. Laria não, né? Talon Castle não tem ninguém. Burgen. Valor Shoe de Castle. Tá. Taram. Fletcher. Burgling. Então, um, dois. Um, dois. E taram. Burgling e Fletcher. Ah, Burgling é lá de baixo, cara. Ainda tá sem ninguém. Quem que não tem nada? Lady Julia. Parabéns. Você tem um negócio aqui. Ela subiu pra cacete. O pessoal não curtiu muito, mas o pessoal me ama já o suficiente. Então, beleza. Lady Julia vai cuidar daquilo. Ah, esqueci da wife. O que você acha importante aqui? Tem gente andando no mercado. Hum, hereges talvez. Ahn... Deixa a ordem da Cruz lá e ir atrás do Zerege. Aparentemente, eu acho que eles não gostaram. Bom, de qualquer jeito... Cadê? War Room, wife montadas... Não. Wife normal. Wife normal... Eu acho que já tá com armas, né? Deixa eu ver. Está com um Claymore. Ah, precisa de um escudo. Verdade. Wife normal... Apesar de que ela pode usar esse negócio, eu poderia botar um capacete pra elas não morrerem com um tiro na cabeça. Armor. Body Armor. Cadê? Ah, não tem muitas opções aqui de capacete que não me cause um desconforto vendo, né? Teria o quê? Silver Mist. Isso aqui, cara, ficou uma cabeça de pinico ali. Tem esses aqui, né? Que também é muito cabeçudo. Então, eu tô pensando sinceramente em deixar esse aqui, ó. Pelo menos ele é meio aberto. Daorinha até. E tá com cara de soldado e tal. Acho que ficou legal. Tem dos Nolder, lógico, mas olha o preço. R$38.000 pra colocar esse negócio. Então, eu vou colocar esse aqui primeiro. E depois, pra fazer o upgrade, a gente vai ganhar um desconto do preço desse. Em cima desse e tudo mais. Mas a gente vai com calma. O importante é ter um capacete. Então, retorna aí. Vai dar 15k. Beleza. 15k pra fazer esse upgrade. Deixa eu ir fazendo. E as Wifes montadas estão aí. Quanto tempo? Não, não, não. Pera aí. Não é pra fazer isso aqui. War Room. E equipamento da Wife montada. Quatro dias pra elas colocarem armadura, né? Então, daqui a pouco elas vão estar com uma armadura bem bacana. Galera, vamos ficando então por aqui. Próximo episódio, então. Vamos tentar ver se dá pra fazer um casamento. E a gente vai ver aí se eu dou a terra pra alguém. Quem que vai ser. E se os meus oscarinhas também voltam. Hum. E se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. E os links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. E aí 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 E aí